Lembrei pro baile, 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 do fio faz to faz quem quer Ô novinha, ô novinha, do fio faz to faz quem quer Senta por ladrãozinho Ô novinha, ô novinha, ô novinha, do fio faz quem quer Senta por ladrãozinho Vai senta, vai senta, vai senta Vai sentar por ladrãozinho, vai sentar por ladrãozinho No baile, 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 não faz, não faz quem quer Hoje eu tô com disposição Vou tacar o peru, vou tacar o peru Vou tacar o peru na mulher dos alemão Vou tacar o peru na mulher dos alemão Senta por ladrãozinho Senta por ladrãozinho Vai sentar por ladrãozinho Vem pro baile, baile, baile No fio faz, não faz quem quer Ô novinha, ô novinha No fio faz, não faz quem quer Senta por ladrãozinho Ô novinha, ô novinha No fio faz quem quer Tenta por ladrãozinho Vai sentar por ladrãozinho No baile, baile, baile No fio faz, não faz quem quer Hoje eu tô com disposição Vou tacar o peru na mulher dos alemão Vou tacar o peru na mulher dos alemão Senta por ladrãozinho Senta por ladrãozinho